A Lei 13.455,17 é uma lei pequena de três artigos, que ela estabelece a possibilidade de que os estabelecimentos comerciais, eles coloquem diferenciação nos preços pagos de forma diferente. O preço pago no cartão de crédito, no cartão de débito, no dinheiro ou no cheque. Isso antes não era permitido, agora essa nova lei veio e permite isso em seu artigo primeiro, na redação do artigo primeiro, mas já consequentemente no artigo terceiro ela também traz um direito do consumidor, que é que esses estabelecimentos tem que deixar visíveis essa diferenciação de preço com relação ao pagamento e os produtos também tem que ter essa diferenciação de preço. O preço à vista, o preço parcelado e o preço no débito. E você chegando no estabelecimento comercial, onde não haja a placa informando a diferenciação de preços. Quando você chegar ao caixa, eles informarem que há essa diferenciação de preço, que o valor à vista no dinheiro é um, que o valor à vista no débito é outro, que o valor no cartão de crédito é outro, você tem o direito, seu direito de consumidor, com base no Código do Consumidor, de exigir que o menor preço seja praticado. Em isso não sendo feito, você deve buscar os seus direitos de consumidor. Os direitos de consumidor são buscados aqui no PROCON. Então vem até o PROCON. No PROCON a gente vai abrir uma reclamação, vai procurar o fornecedor que não está cumprindo isso, o nosso fiscal vai lá, vai constatar que não existe essa informação. E a partir disso, eles vão ter que se adequar e ainda correm o risco de levar uma multa do PROCON se não se adequarem. É importante esclarecer que essa diferenciação de preços, ela serve para todo estabelecimento que tenha mais de uma forma de pagamento. A partir do momento que tem mais de uma forma de pagamento e que possa se estabelecer preços diferentes para esse mesmo produto, o mesmo serviço, o estabelecimento tem que ter lá a informação certinho do que está, quanto custa, quanto que custa a vista em dinheiro, quanto que custa a vista no cartão, quanto que custa a vista no cartão de crédito, quanto que custa no boleto. O que não dá para o consumidor ser induzido a fazer a compra, chega lá, faz a compra. Quando vai pagar, o caixa diz, não, mas se o senhor pagar no dinheiro é 10% a menos, se o senhor pagar no cartão de débito é o valor que está na placa, se o senhor pagar no crédito é a mais, isso não pode. Essa diferenciação de preço tem que ficar bem clara ao consumidor. O estabelecimento tem que ter uma placa informando de que há essa diferenciação de preços dependendo do pagamento. O fornecedor deixando bem claro na placa, que o preço é diferenciado, tudo ok. Se ele não estiver claro, ele não pode, quando o consumidor chega ao caixa, querer cobrar um preço diferenciado, sob pena dele incidir no artigo 42 do código, que trata que o consumidor não pode ser exposto a nenhuma forma vexatória de cobrança. É muito importante também, se o consumidor se sentir lesado no momento em que for fazer uma compra, sentir que não tem a informação na placa, no preço, no produto não tem essa diferenciação, que não existe essa informação e o consumidor se sentir lesado, vem ao PROCON, o canal, o local exato para vir é o PROCON, vem até o PROCON, a gente vai tomar as atitudes necessárias aí, tudo que se relaciona ao direito do consumidor, qualquer dúvida, qualquer problema que você se sentir lesado como consumidor, vem até o PROCON que nós vamos resolver o seu problema. A gente tem aqui o índice de mais ou menos 1.700 atendimentos por mês e a gente consegue aí uma resolutividade de mais de 80%, então venha até o PROCON, esses outros 20% acabam virando processo e a gente acaba resolvendo no seguir aí dos passos também. Mas venha ao PROCON se sentir qualquer lesão ao seu direito, venha ao PROCON, afinal todos somos consumidores, exerça o seu direito de consumidor e venha até o PROCON que nós vamos sim fazer a justiça acontecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.